Olá, nós estamos na série Passeando pela Bíblia. Nesse momento, Passeando pela Bíblia, nós vamos estar dando algumas explicações, algum panorama sobre quais são os assuntos que se referem aqui em Gênesis, no livro de Gênesis. E basicamente, eu já havia falado para vocês, mas eu torno a repetir, que Gênesis é dividido em duas partes. Gênesis do capítulo 1º até o capítulo 11, até o versículo 9, vai falar sobre um assunto. A partir do capítulo 11, versículos 10, a seguir até o capítulo 12, e vai aí até os 50, vai passar agora a fazer outros assuntos. Por exemplo, a Bíblia que está dizendo em Gênesis, ela é dividida também em duas partes. Gênesis capítulo 1, até o capítulo 11, 12, no máximo ali, o capítulo 12, ela fala sobre um assunto. A partir do capítulo 12 até o capítulo 50, ela vai falar agora sobre os patriarcas. Para você ter uma ideia, do capítulo 1º de Gênesis até o capítulo 11, ou melhor, até o capítulo 2, que foi aqui a história, que vai contar a história do nascimento de Adão, segundo as datas que foram passadas pela idade de Adão, nós temos uma história aqui, mais ou menos, de dois mil anos. Então, dois mil anos de Gênesis, capítulo do nascimento de Adão, até o capítulo 11, que vai estar falando ali de Abraão. Depois da parte de Abraão, nós vamos ver do capítulo 12 a seguir, Deus formando um povo, nós vamos perceber que existe, então, ali, de Adão até Abraão, nós temos dois mil anos de história. De Abraão até Jesus Cristo, nós temos aí praticamente também dois mil anos, quase dois mil anos de história. Então, nós vamos primeiro perceber e aprender esses onze capítulos. É claro que nós não vamos falar agora sobre os onze capítulos, mas vamos fazer um panorama aqui desses onze capítulos, do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 11. O que quer dizer nesses versículos e nesses capítulos? Aqui do capítulo 1, versículo 11 até o 9, vai contar a história da criação, vai contar a história de Adão, de Eva, de Caim, de Abel, de Lameque, de Sete, de Enoque, de Noé, de Terá, de Abrão, de Sarai e de Ló. Então, esses personagens são importantes aí na história em Gênesis. Então, nós vamos ver a criação, capítulo 1, e vai também uma parte do capítulo 2. A partir do capítulo 2, entra a criação aí do homem, né, Adão, e versículo capítulo 3, etc. E a partir daí, então, nós temos alguns personagens importantes que se fazem necessário a gente estudar, né. Nós vamos ver a história aqui de Adão, nós vamos ver aqui que é importante algumas coisas a gente observar na vida de Adão, na vida de Eva, de Caim, de Abel, de Lameque, de Sete, né, o terceiro filho de Adão, de Enoque, aquele que andou com Deus e não se viu, mas Deus levou pra si, de Noé, que houve o dilúvio, de Terá, né, o Tera, que é o pai de Abraão, né, de Abrão, e de Sarai, ou de Sara e de Ló. Então, nós vamos encontrar esses personagens principais, né, tem mais personagens, mas esses são os principais personagens do capítulo 2 até o capítulo 11 de Gênesis. E o que que nós vamos ver nesses assuntos aqui? Existem alguns assuntos importantes que nós vamos aqui passeando pela Bíblia, nós vamos passar por elas e passear e ver algumas coisas importantes nesse passeio que nós vamos fazer pela Bíblia. Então, quais são os assuntos que nós vamos perceber aqui? Capítulo 1º, capítulo 2, nós vamos ver sobre a criação. No capítulo aí, a seguinte, né, nós vamos ver aí, no caso, a queda do homem, né, a criação do homem, é claro, né, Adão e Eva, depois a queda do homem, nós vamos ver também aqui, depois da queda do homem, sobre a história de Abel e Caim, nós vamos ver o primeiro homicídio, nós vamos passear também pelo descendente de Caim, como é que depois que Caim matou Abel e como é que a raça humana, Caim casou com quem, como é que foi isso? Então, nós vamos ver aqui a descendência de Caim, nós vamos ver também a corrupção do gênero humano, né, depois que Caim matou Abel, a descendência, nós vamos ver aí, de fato, a corrupção tomando conta da humanidade, nós vamos ver isso aí na raça humana, a corrupção de um modo geral. Nós vamos ver também, Deus anuncia o dilúvio, né, Deus, depois dessa corrupção, depois do pecado, está muito acentuado, Deus aí anuncia o dilúvio, nós vamos ver aqui sobre o dilúvio, o que Deus falou para Noé, Noé e sua família, como foi o comportamento de Noé e a sua família, antes e depois de entrar na arca, nós vamos ver o dilúvio, de fato, né, o que aconteceu naquele período do dilúvio, a aliança de Deus com Noé, que também Deus fazendo aliança com a gente, e por último, nós vamos ver aqui no capítulo 11 ainda, a torre de Babel. Então, são esses os assuntos que nós vamos estar passeando, e muitas coisas temos que ver aqui, passeando pela Bíblia, e a gente vai conseguir ver nesses pontos principais a história desses homens, né, esses personagens de Adão, Eva, Caim, Abel, Lamec, Sete, Enoque, Noé, Terá, Otera, Abraão, Sarai e Ló. Nós vamos ver esses personagens, vamos ver alguns assuntos importantes que envolvem esses personagens. aí sim, a gente vai ter uma noção geral de como Deus trabalhou, o que Deus fez, o que Deus disse para esses homens, o que Deus quis dizer para essas pessoas, qual foi o comportamento dessas pessoas, e também Deus sempre também fazendo aliança, nós vamos terminar aí, né, Deus fazendo aliança, Deus na torre de Babel, Deus confundindo as línguas, a partir daí, do capítulo 12, nós vamos encontrar outra história, Deus criando um povo, chamando Abraão, Abraão tendo o seu filho Isaac, Isaac tendo os seus filhos, Isaú e Jacó, Jacó sendo importante, depois nós vamos ver a história de José, aí termina o capítulo 50 de Gênesis, falando sobre a vida de José no Egito, ali, o que aconteceu. Então é importante que nós tenhamos, primeiro, a parte, muitas histórias, muitas coisas bacanas para se ver, né, passeando pela Bíblia, vai ser um divertimento, assim, muito legal. Por que eu falo divertimento? Porque, eu falo a verdade para vocês, quando eu leio a Bíblia, eu me divirto. Eu me divirto por quê? Porque eu vejo a ação de Deus, eu vejo o poder de Deus, eu vejo Deus falando claramente, Deus se revelando ao homem, Deus se manifestando o seu poder, tendo compaixão, Deus amando o homem. Eu falei aí, em um dos vídeos, que a Bíblia é uma história, é uma carta de amor, né, a gente não tem que pegar a Bíblia como algo ruim, não. A Bíblia é uma carta de amor que Deus fez, e através dessas histórias, desses personagens, Deus começa a falar com eles, né, de uma forma como que Deus quer que os homens procedem, como é que os homens façam e trabalhem, o que que os homens têm, como que é o seu comportamento aqui, né, a sua conduta aqui na Terra. E nós vamos perceber Deus também, vendo aqui, muito forte, como é esse Deus. Porque através dessa história de amor, que é a palavra de Deus, nós vamos conhecer Deus, porque aí nós vamos ver os atributos de Deus, assim, bem latente, bem claro, bem objetivo, os atributos de Deus, o amor de Deus, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus agindo de uma forma amorosa, com paciência, Deus paciente, Deus amor, né, as virtudes de um modo geral, Deus misericordioso, Deus compassivo. Então nós vamos conhecer aí os atributos de Deus e com certeza vamos aprender muito. Então nessa parte ainda, nós estamos fazendo um panorama do livro de Gênesis, para que você tenha noção do que se trata Gênesis. Então Gênesis, ele se divide em duas partes, do capítulo 1, nós vimos aí a criação, a partir do capítulo 2, até o capítulo, até o capítulo 11, no finalzinho aí, até o versículo 9, nós vamos ver Deus trabalhando de uma forma, e a partir do versículo 10, capítulo 11, nós vamos Deus falando sobre Abraão, depois chamando Abraão, mudando o nome dele para Abraão, para Sara, Sarai para Sara, e Deus chamando Abraão, para desse Abraão nascer uma grande nação, dessa grande nação, nascer Jesus Cristo, que é a finalidade aí que nós vamos ver o porquê. Por que que essa história, por que que Gênesis se divide em duas partes? Deus, com muita paciência, de Adão até Abraão, tendo aí uma paciência de dois mil anos, e depois de Abraão até Jesus Cristo, praticamente também mais dois mil anos, aí tem muitas histórias, mas perceba-se que é do capítulo 2, 3, do nascimento de Adão até o capítulo 11, tem praticamente dois mil anos de história, do ser humano, não história da Terra, a Terra a gente não sabe, mas do ser humano de Adão até Abraão, nós temos aí praticamente dois mil anos de história, e apenas 11 capítulos, praticamente, ou 10, 9 capítulos aí, que nós vamos ver, entre 10, 9 capítulos, nós vamos perceber aí que temos dois mil anos de história, que vai nos ensinar muitas coisas, e a partir desse momento, esses dois mil anos de história, até chegar a Abraão, nós vamos ver agora Deus virando a página, fazendo um novo propósito, um novo rumo, e trazendo aí sim, criando um povo, criando uma nação, e dessa nação nascer Jesus, que é importante a gente perceber, porque é um ponto fundamental. Então, nessas partes aqui de Gênesis, esse panorama de Gênesis, é isso que nós precisamos aprender. Essas histórias, esses personagens, esses acontecimentos, e depois, a partir do capítulo 12, a história aí é longa, até chegar a Jesus. Então, passeando pela Bíblia, nós estamos fazendo esse panorama, e daqui a pouco, nós vamos entrar em detalhes, lendo a Palavra de Deus, e tentando fazer uma exegese mais clara, mais objetiva, simples, mas objetiva, a ponto de você passear pela Bíblia, e conhecer a Bíblia de um modo geral. Que Deus te abençoe, e até a próxima.